Música Olha lá galera, olha aí mamãe, a vista é bonita aí Cadê sua casa? Olha lá no final, sua casa Estou fazendo essa reunião de Navarro, daqui Bonita vista aí? Ponte Newton Navarro É o que? Vila Navarro? Ponte Newton Navarro Muito bonita essa vista A vista é só para a parede amarela Estou pronto, eu não sei o que é onde é que está Bem legal, chegou a fila grandona alta O chão rio que vai bater na base? É, vai bater lá na base naval Vai bater lá em Macaíba É o rio Potengi Aqui fila tá afro a fila E já foi pronto, vai bater lá em cima Doe, gente A kista deu praia pauta É, vai bater ali De lado, eu não sei Eu não sei Eu me lhe mou Eu te meto Eu a tinta lá pauta Eu falo de ela, eu falo de lá Rio Potengi, onde eu peguei muito peixe pescando com meu pai Quem pegou muito peixe? Você vai ser pai? Ali é o centro do vinho, dos apartamentos